Olá, sejam bem-vindos. Seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje, dele que diz assim. E aí, André, beleza? Beleza, velho? E aí, bro? Tudo ótimo, meu querido. Espero que com você também, mano. Curti seus vídeos, muito obrigado, viu? Valeu, fera. Então, minha namorada terminou comigo por causa de ciúmes que tinha dela, mas vou melhorar isso. Mas ela falou que poderíamos ser amigos ainda, mas queria ter mais uma chance com ela. Como conseguiria isso? Desde já, obrigado. Uau! Uau! Mega curto o e-mail. Então, vamos lá, meu querido. Vamos ao ponto de vista. Você diz assim. A sua namorada terminou com você por causa de ciúmes que você tinha dela. Ciúmes seu. Não ciúmes que ela tinha de você. Ciúmes que você tinha em relação a ela. Você terminou porque você era o ciumento da história. Aí você coloca entre parênteses assim, ó. Mas vou melhorar isso. Certo? Vou melhorar. Isso aí significa o quê? Futuro. Vou melhorar. Por que você vai melhorar? Vamos lá? Me responda isso. Por que você vai melhorar? Ué! Porque eu quero ter ela de volta. Ah, é? Então não vai ser uma melhora. Se você vai melhorar isso porque você quer tê-la de volta, sinto muito. Não vai durar duas semanas. Ai, André, que horror falar isso para o menino. É. Vamos jogar limpo aqui? Se você vai melhorar isso, se a sua resposta foi, quando eu perguntei, por que você vai melhorar isso? Não é. Porque eu quero ter ela de volta. Porque eu, né? Quero mais uma chance. Então sinto muito. É uma mudança superficial. E eu vou te jogar a real. É da boca para fora. Mudança verdadeira. Mudança verdadeira. Vou melhorar isso. Como você vai melhorar isso? Ou por quê? Primeiro por quê. Depois a gente pergunta o como. Tá? Por que você vai melhorar isso? André, eu vou melhorar isso? Sabe por quê, cara? Sabe por quê, velho? Sabe por quê, mano? Como que é? Ah, não. Você só falou. E aí, André? Beleza. Sabe por quê, velho? Sabe por quê, mano? Você vai melhorar isso? Se a sua resposta é. André, eu vou melhorar isso, cara. Por mim. E aí? Porque eu estava sofrendo. Porque é uma situação que não me faz bem. Pô, ficava toda hora inseguro. Me sentia mal. Sabe? E eu estava sufocando ela. Eu não reconheço, cara. Estava sufocando ela. Estava tratando ela como um objeto. Como se fosse uma propriedade minha. Sufoquei. Sufoquei a mina. Se a sua resposta vai nesse sentido. Então, aí a mudança é sua. Não é porque você quer ter o seu objeto de volta. O macho alfa que precisa ter o objeto de volta. Que precisa recuperar o troféu perdido. Ah, André, que horror. Falar assim, eu amava ela. Tá? Mas quando a gente é ciumento, possessivo. A gente trata a outra pessoa como um objeto. E a gente precisa recuperar. E para recuperar, a gente fala qualquer coisa. Igual o blefe no poker. O poker fez. Certo? Agora, quando eu pergunto por que você vai melhorar. André, porque eu quero melhorar. Independente dela voltar comigo. Eu quero melhorar. A melhora é para mim. Porque, de fato, ela tem razão. De fato, as atitudes que ela falou, cara. Quando eu parei para pensar. Puta merda. Eu cheguei à conclusão que, de fato. Olha. Eu agi errado. E eu preciso mudar por mim. Porque, independente dela. Qualquer relação que eu começar. Eu não quero mais ter essas atitudes. Eu preciso ver. Por quê? Por que que eu tive essas atitudes? Baixa autoestima. Insegurança. Entende? Aí a coisa começa a ganhar significado. Ganhar sentido. Aí sim. Aí eu boto fé. Se não, não. Se não, eu vou continuar dizendo sim. É da boca para fora. Não vai durar duas semanas. Vamos voltar a brigar pelos mesmos motivos. O mesmo barulhinho de WhatsApp. Vai despertar toda aquela briga. As mesmas desconfianças. Por vezes até piores. Porque só foi uma maquiagem. Não teve uma autoanálise. Do que, de fato, precisa ser mudado. Por quê? Porque eu quero mudar. Porque eu estou mudando por mim. Agora. Como mudar? Aí já é outra história. Aí como eu vou fazer para que essas mudanças aconteçam? É aí que eu faço todo esse processo de autoconhecimento. É aí que eu faço esse processo. Essa busca. É a autoestima. É a maneira como eu me enxergo. Eu sempre estou me sentindo ameaçado. Por quê? Por que que eu me acho menos que os outros? E isso me traz, então, insegurança. Vivo inseguro. Por isso que eu preciso ter o controle de tudo que a outra pessoa faz? Quando eu começo a perceber essas ações em mim. E aí eu começo a questionar. Como que eu vou fazer essa mudança, então? Eu tenho que melhorar como eu me vejo? Foi por causa de alguma situação lá de trás? Foi por causa de alguma coisa que eu vi dentro da minha família? Será que foi por causa de... Eu vi a minha mãe sofrer por causa de traição? Será que eu vi o meu pai penaca, pengar por causa de traição? Será que eu vi alguém da minha família? Tendo em vista que você me parece ser bem novinho, será que eu vi alguém da minha família? E isso me causou um ranço e um medo absurdo de passar pela mesma situação? E agora eu projeto na minha relação. Então aí eu começo a perguntar-me sobre o como. Como eu vou fazer esta melhora? Como que eu vou melhorar? Eu por quê? Por mim. E como eu vou fazer? Aí eu começo a fazer os questionamentos que são necessários. Quais são as estratégias? Por onde eu vou caminhar? Para que esta melhora que eu estou fazendo por mim aconteça? Aí sim, meu querido. Aí sim. Você pode então ter uma segunda chance. Porque aí, o que que acontece? Você está mostrando que a mudança de fato aconteceu. A mudança é sua. E aí não tem como. Não tem como isso não derramar na relação. Porque você mudou. Aí a relação ganha com a sua mudança. Você mudou. Aí a relação ganha. Porque não adianta. Nós derramamos as nossas características na relação. A relação não é um ser à parte. A relação, ela é a junção das características de duas pessoas. É a mistura de tudo isso. Então, quer dizer. Agora, se você mudou por você. E você tem esse diálogo franco com ela. Você coloca isso. Você expressa isso. E é claro. Você nota-se. As pessoas notam. Por que que as pessoas notam quando a gente muda? Porque quando a gente muda pela gente. Quando a gente chegou à conclusão que a gente precisa mudar. Aí as pessoas notam. Nossa, mas você mudou, cara. Por que que eu mudei? Porque aí eu estou mudando por mim. Então aquilo ali se derrama. Nas atitudes. Porque nós somos aquilo que nós pensamos. E como eu mudei por mim. A mudança é interna. É uma mudança de conceito. É uma mudança de como eu me enxergo. É uma mudança de como eu me vejo. Automaticamente as minhas atitudes mudam. É por isso que as pessoas enxergam. Como que as pessoas enxergam que era um propósito interno? Era um propósito interno seu? Como que as pessoas perceberam a mudança? As pessoas perceberam a mudança através das suas atitudes. Dos seus gestos. Do seu comportamento. Do seu agir. Que ele é reflexo do seu pensar. Entende? Aí sim as coisas podem de fato caminhar para uma reconquista. E aí caso ela dê esta segunda chance. A relação então pode ter uma qualidade. E não recair neste mesmo problema. Pode aparecer outros. Podem aparecer outros conflitos. Porque conflitos são próprios de qualquer relacionamento. Porém este específico talvez não apareça mais. Porque houve este propósito de mudança real. A partir do seu próprio eu. É isso que eu tenho para lhe dizer meu querido. Aliás. Muito obrigado. Viu? Cara. Velho. Mano. Muito obrigado. Bro. Brother. Muito obrigado pela sua participação. Aliás. Muito obrigado a todos vocês. Pelo imenso carinho. E pela participação de vocês. Sempre. Dê um like. Cada vez que você dá um like. Você ajuda este canal. Que busca ser sempre interativo. Participativo. Inscreva-se. Eu fico aqui. Aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook. Clique em seguir. Participe do blog. Ponto de vista. Participe de todas as sessões. Que constituem aqui o canal. Ponto de vista do Youtube. Muito obrigado. E um forte abraço. Abraço. E um forte abraço.